E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu não tô de boa. Galera, sério, eu não tô de boa. Por quê, mano? Por que eu não tô de boa hoje? Eu tô brabo. Hoje eu tô aqui pra falar um assunto com vocês muito chato. Um assunto que vem acontecendo na minha vida que, mano, vem dando muita dor de cabeça aqui, que é o meu vizinho. Quem acompanha aqui o canal e meus amigos próximos também, várias pessoas que estão relacionadas comigo, já perceberam, mano, que meu vizinho, ele tá me atormentando. Ele tá, tipo assim, me perseguindo praticamente e ele vive procurando encrenca. Faz poucos dias ele veio aqui no portão de casa só pra pegar, mano, e reclamar da mini moto. Essa mini moto aqui, tá ligado? Ó, que eu acabei de pegar, mano. Ela era, tipo assim, bonitinha, coisa e tal. E só que ele é o dela, mano. Ele falou muito mal dela. Ele ficou fazendo várias piadas de mau gosto por eu tá andando com aquela mini moto ali. E, galera, mano, eu acho que é a opinião de cada um, né? Mas, tipo assim, se eu quero andar de mini moto, mano, que problema que tem? Pra que ficar causando essa confusão toda, não é mesmo? É verdade. Esse cara, o primeiro motivo da vida dele que ele veio aqui reclamar foi por causa dessa moto aqui, que eu tinha, tipo, acabado de comprar, sabe? E o motivo dele foi que o barulho da moto era irritante. E aí, se você olhar pra moto, mano, você vê aqui, ó, que a moto é novinha e tá de escape original. Ou seja, mano, o barulho dela é praticamente nulo, tá ligado? Ó, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, o barulho dela é esse, mano. Tá ligado? Esse é o barulho aí, ó, da CB1000, galera. Esse é o barulho da CB1000, mano. Então, tipo assim, como que esse barulho aqui incomoda ele, né? É bizarro. Como incomoda, mano? Tipo, eu não entendo. E quando foi agora há pouco, eu peguei e recebi uma notícia, só que através do meu cameraman. O meu cameraman, ele tinha ido comprar uma coca, tá ligado? E na hora que ele tava voltando aqui pra casa, o vizinho parou ele no meio da rua e, mano, começou a falar um monte na cabeça dele pelo jeito, sabe? Pelo que o câmera falou, o vizinho, mano, acabou com o dia dele, tá ligado? Ele tá até chateado, mano. E eu confesso pra vocês que eu também tô muito, porque pra que fazer isso, sabe? É bizarro, galera. E o assunto que a gente vai ter que chegar aqui é o assunto da casa, né? Porque ele quer que eu saia daqui. Ele quer que eu saia daqui. Eu recebi um e-mail da imobiliária falando que teve reclamação direto pra imobiliária aqui de mim. Pode ser que essa denúncia tenha sido dele. Na última conversa que eu tive com ele, ele falou que chamou a polícia pra mim e não conseguiu me pegar andando de moto na rua, tá ligado? Ele chamou a polícia pra me prejudicar. E não foi a primeira vez. Ele chamou outra vez também pra ajudar. Ele chamou uma outra vez do nada que eu tava sozinho em casa. O interfone tocou, era a polícia, fui lá, atendi o interfone, conversei com o policial. A denúncia era de festa, tá ligado? E não tava tendo nada aqui em casa. Aí, mano, ficou aquele negócio, tá ligado? Ou seja, galera, esse cara, mano, é encrenca. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta aqui pra rua. Só que eu não vou de CB1000 silenciosa, não. Eu vou com a barulhenta que é a XJ, mano. A XJona, né? Vamos... Viver a XJona aí. Nosso sonho. Vai dar a XJ, moleque. Hoje é o dia em XJ. Prepara aí, ó. Vai sair. Quem é novo no canal, não esquece de se inscrever aqui. Tá saindo vídeo novo todo dia, meio dia, seis horas da tarde. E você se inscrevendo, eu sei que você quer mais vídeos assim, quer bastante vídeo no canal. Então, mano, se inscreve aí, que ajuda muito, tá? Arriba, XJão. Tá esquentando. A XJ. A XJ. Aí. Será que rouca? Mano, o XJão não chega a 4 mil giros, já tá berrando, mano. Certeza que o vizinho tá por perto. Já ouviu essa movimentação. No mínimo, no mínimo, no mínimo. A Braba tá aqui esquentando. Esquentou já, na verdade. Vamos sair aqui da nossa garagem da NASA, né? Tudo aí tá dando um talento? Tudo aí tá toda desregulada? Vamos que vamos, né? Cê é louco. XJão, 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 XJão. Mano, XJão. Sai causando, hein, véi? Ó o ronco. Pega. Pega o ronco. Cê é louco, fi. E galera, pelo jeito que, tipo assim, que o papo tava rolando, mano, que o meu câmera falou, mano, ele tá indo atrás da imobiliária, ele tá já procurando também, que eu já... Isso eu já vi ele procurando assunto de, tipo, chamar a polícia, né, mano? Chamou já duas vezes. Uma, eu até falei com a polícia, a outra eu nem vi, mas a outra, ele que me falou, que chamou ainda, sabe? E tá tenso, mano. E aí eu tô pensando na seguinte conclusão, ele quer que eu me mude, ele quer que eu saia dali. E eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo isso, galera. Eu não sei não, mas eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo isso, sabe? Vai ter que pegar e acabar, mano, se mudando de casa, véi. E detalhe, né, mano? Se mudando ainda por causa do vizinho, né? Não é nem por, tipo assim, por querer mudar, mano. Mudar por causa do vizinho. Porque ele não tá gostando da gente, mano. Não tá gostando, galera. Tipo, ele odeia, mano. Ainda mais, tipo assim, XJ, não é o barulho da XJ, não é o barulho do Corvette. Não. O negócio é só, só dor de cabeça, tira esse cara, mano. E o pior é que eu tenho um azar tão grande mesmo, que se eu mudar dali, é perigoso eu encontrar outro. Eu encontro outro, mano. É tenso, mano. É tipo assim, eu acho que o BO tá nas motos, não é possível, mano. Tá nas motos. Mas eu não vou deixar de andar de moto, desistir de um sonho meu, porque eu tô tendo azar de mudar do lado de casa de pessoa. Né? É chata. Pessoa se eu mudo, sei lá, pro lado da casa de um inscrito, mano. Que da hora que ia ser. Ia ser da hora, filho. Nossa! Colou com o XJ. Não lembrava dessa potência toda, não? Da XJ, gente. Cê é doido, hein, XJão? Mano, isso aqui o vizinho não vai lá reclamar, né? Mas também, coitado, ela tá mais parada que o normal. Então, tô andando tanto assim, mais com a XJ. Então, ela acaba ficando um pouco parada, mano. Mas se o cara reclamou, dá sempre viu, velho. Dá a XJ, ele reclama também, hein? Tá? É que ele não ouviu ainda, tá ligado? É que ele ouviu esse ronco aqui, filho. Ele vai pirar o carecão. Vai pirar o carecão, moleque. Esse ronco, ele pira o carecão. Nossa! Cê é louco, XJão? Por isso que eu amo a XJ, mano. E, tipo assim, se dá uma esticada dessa que cê bebiu, mano, corre pra caramba. Não chega... Aqui a XJ, ela não corre tanto, ela vai mais de boa, né, mano? Então, você tem que tomar um cuidado. Amo essa moto, rapaziada? Uma eco faz negócio, mano. Cê é louco! Cê tá maluco, tio. O bagulho faz... Nossa, viaduto aqui, né? Vou dar uma passadinha. Dá uma passadinha no viaduto, né, rapaziada? Bixe! Vou passar de novo aqui. Vou passar de novo. Passar de novo. Meu Deus do céu. Ih, moleque! XJão! Rapaz do céu, mano. Esse barulho da XJ é muito bonito, mano. Cê é doido. É, rapaziada. Comenta aí. É por isso que o vizinho não gosta. Ele tá confundindo o ronco, hein? Ele tá confundindo o ronco. Tá confundindo o ronco da moto. Não é possível, mano. Não é possível ele falar que a CPVU faz barulho. Graças a senhora, mano. Ô, fala pra você. O frio. Tá frio aqui na minha cidade, hein, galera? Tá frio, mano. Só não tá mais frio que o coração das minas. Mas, mano, tão frio. E aí, andar de moto, acaba esquentando. Tá ligado? Cabe esquentando. O corpo fica mais quente. Nossa senhora, XJão! Ó, e o XJão, rapaziada. Só tô esperando a confirmação do bochecha do projeto que a gente vai fazer nela. Projeto da parte que eu digo da pintura. Porque eu falei pra vocês que a gente tá fazendo um projeto que a gente vai mexer nela inteira. Não sei se eu vou mudar a cor do tanque. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que eu mude as asas. Não sei. E logo, logo, o bochecha vai me mostrar esses projetos que ele tá fazendo. Eu dei uma base pra eles, né? Do jeito que pode ser. E eu resolvi colocar as cores azul e verde. Que eram duas cores que foram muito bem votadas por vocês. Essas cores aqui. E eu pedi pra ele, então, fazer vários tipo, no azul e no verde, né, mano? No azul e no verde. Vamos ver. Ó, um mustangão. Nossa, esse é top, hein, mano? Zero. Verdão. Então, na hora que sair esse projeto, provavelmente eu posso fazer até uma votaçãozinha, mano. Só que daí, tipo assim, já não tem mais enrolação, né? Não tem mais enrolação. Não é igual essas duas fotos aí, não. Porque essas duas fotos, só elas no... Foi, tipo, feita no Photoshop, né, mano? Feita no Photoshop ali. Não tá aquelas coisas. Então, mano, esse projeto vai ficar muito louco. E esse vizinho aí vai reclamar muito ainda, né, mano? Porque eu não vou desistir do meu sonho por causa dele. E não recomendo também ninguém desistir de um sonho, de uma paixão, por causa de um simples olho gordo ou uma pessoa que não gosta de você, mano. Quando você vê que tem alguém que inveja, que quer ver você se dar mal, que quer ver suas coisas quebrar, né? Que quer ver as suas coisas pessoais se arruinar, você tem que pegar, mano, e não ligar pra isso e não tentar, tipo assim, trocar, né, mano? Trocar farba com esse tipo de pessoa. Que vai dar ruim, tá ligado? Vai dar ruim. Bom, por hoje é só. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta meio-dia, 6 horas da tarde. Tem vídeo novo aqui no canal. Passa no meu site aí, garante seu boné, sua camiseta, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil que tá chegando muito rápido. E por hoje é só, né, moleque? Vamos ir nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí